Oi gente, aqui é o André da região de São Paulo, adquiri esse novo monociclo e eu queria falar uma coisa que estou aprendendo muito com meu novo amigo de Brasília, do canal Edu Dantas, muito conhecimento, ele fala sobre os cuidados que temos que ter com o monociclo, é um parâmetro enorme, esse novo meu amigo aí, vale a pena assistir o canal dele, abraços. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo incrível sobre monociclos elétricos e no vídeo de hoje irei compartilhar um pouco com vocês a minha experiência em andar sentado e vou aproveitar esse conteúdo também para fazer um pequeno comparativo entre andar sentado versus andar em pé. Estão preparados? Qual a melhor escolha? Será que todos os monociclos permitem isso? Mas antes não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Beleza? Tamo junto? Uma coisa que você precisa saber é que nem todos os monociclos elétricos possuem a opção de andar sentado. Isso pode ser devido ao design do monociclo. Por exemplo, muito pequeno ou pode ser porque o monociclo não possui uma ergonomia adequada para uma boa fixação do assento. Bem, existem pessoas que fazem adaptações, mas eu vou focar aqui na minha experiência em andar de um monociclo sentado que possui aqui a opção de fábrica. Beleza? De onde surgiu o meu interesse de andar sentado no monociclo elétrico, hein? Bem, como eu faço trajetos mais distantes com meu monociclo, eu senti uma fadiga muito grande aqui na sola dos meus pés. E mesmo fazendo alguns exercícios pontos em cima do mono, para aliviar a fadiga, eu precisava descer e esperar mais ou menos uns 5 minutos para que essa dor passasse para eu poder subir novamente no monociclo e continuar meu trajeto. Caso você esteja com o mesmo desconforto na sola dos seus pés, aqui no canal eu fiz um vídeo mostrando 5 maneiras de aliviar essa fadiga. Então confere lá depois. Talvez esse conteúdo possa te ajudar, viu? Mas voltando para o nosso tema, e agora que você já sabe o motivo de eu andar sentado, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das minhas experiências. Quando eu piloto o meu monociclo elétrico sentado, eu sinto uma maior estabilidade e conforto, mas isso depende muito, é claro, do terreno que você está andando e do sistema de suspensão que o seu monociclo possui. Neste caso aqui, eles são a ar, viu meu chefe? Além disso, andar sentado para mim é uma combinação perfeita para rolês mais distantes, pois me oferece um relaxamento extra aqui para a sola dos meus pés. E se você está pensando em andar sentado também, a primeira coisa que você precisa ter em mente é considerar o tamanho da roda que o seu monociclo possui. Se você tiver um monociclo menor, pode ser mais difícil de se equilibrar enquanto estiver sentado. No entanto, se você tiver um monociclo maior, será mais fácil de se equilibrar e permanecer sentado na hora que você for conduzir o seu monociclo. E para vocês terem uma ideia, andar sentado aqui no meu monociclo V11 exige um pouquinho mais de habilidade do que quando eu estou andando ali aqui no meu monociclo V3. Pessoal, agora falando sobre andar em pé. Bem, os monociclos elétricos foram criados para serem pilotados em pé, pois em pé qualquer um tem um total controle sobre esse veículo. Sem contar que você consegue andar em qualquer terreno também. Não exige mais habilidades para isso. E para você que pensa em andar sentado assim como eu, decidi comparar as duas formas de andar, destacando as suas principais vantagens e desvantagens. Assim, você poderá tomar uma decisão mais adequada às suas preferências e necessidades. Vamos começar aqui falando sobre as vantagens de pilotar sentado. Quando você está sentado, seu centro de gravidade fica mais próximo ao chão e você tem mais estabilidade. Eu nunca tive obo pilotando sentado, mas pilotar sentado exige muito mais da minha musculatura. Outra vantagem é que o seu corpo fica em uma posição mais relaxada, não há as fadigas nos pés. E por caso disso, olha, minha concentração fica muito melhor na hora que eu estou pilotando o meu monociclo elétrico. Apesar do banco ser um custo extra, já que não vem junto com o monociclo, ele pode proteger aqui a parte de cima do seu monociclo e caso haja alguma queda. E galera, olha, pilotar sentado para mim é muito mais prazerosa e divertida e emocionante também. Como eu fico mais perto do chão, eu me sinto como se eu estivesse voando. É sério, galera. Essa parte eu acho que fica meio difícil de explicar, mas eu acho que vocês conseguem perceber isso nos videozinhos curtos que eu faço. E por último, andar sentado, a resistência do ar diminui, pois você fica numa posição mais aerodinâmica com melhor estabilidade também. Como eu já falei agora há pouco, mas você precisa usar mais de todo o corpo para fazer as manobras, principalmente curvas e frenagens. Agora vamos falar aí as desvantagens de pilotar sentado. Andar sentado, por você estar ali mais perto do chão, pode passar uma falsa impressão do que você está andando mais rápido, pois a percepção de velocidade, olha, muda, muda completamente. Outra desvantagem de andar sentado é que você tem um menor controle do mono. Por exemplo, frenagens mais bruscas, você pode ser ejetado do mono ao passar por algum tipo de quebra-molas. Eu mesmo já fui aí quase ejetado duas vezes. Isso é claro, né? Dependendo da velocidade que você passa, né? E também pode influenciar ali na hora de pular meio fio, fazer off-road e, por fim, ter que fazer curvas mais repentinas. Uma outra desvantagem, caso você seja baixinho, o banco pode atrapalhar a sua condução, principalmente quando estiver com o monociclo grande, viu? E andar sentado em uma postura ruim, pode causar aí também um desconforto nas costas, ainda mais se você estiver aí carregando uma mochila. Agora, galera, que você já conhece as desvantagens, vamos falar agora um pouquinho das vantagens de andar em pé. Andando em pé, você tem mais controle sobre o monociclo, tanto na aceleração, nas curvas e frenagem. Outra vantagem de andar em pé é que outras pessoas, carros, pedestres, te verão melhor e você terá maior visibilidade ao seu redor também. Para quem gosta de fazer trilhas ou off-roads, a pilotagem em pé é a forma mais adequada e segura, na minha opinião. E, por último, manobras muito legais, aquelas do tipo Cicense, quando a pessoa ali anda para trás, faz aquelas curvinhas de trás, assim, giros, né? Eu acho que fica muito mais fácil você fazê-las em pé, pelo menos isso é na minha opinião. E agora, galera, que você já conhece as vantagens, vamos falar um pouquinho sobre as desvantagens de andar em pé. Bem, vou começar com a que mais aí me incomoda, que é a tão famosa fadiga nos pés. Aquela sensação de dormência, crescer o formigamento ao pilotar e ir por trajetos mais longos, né? E, por último, né, que são poucas, você tem menos aerodinâmica. Bem, antes de você se aventurar em pilotar o seu manacete sentado, é muito importante, mas muito importante mesmo, seguir essa minha única sugestão. Aprenda a andar em pé muito bem antes de se aventurar e andar sentado, viu? Vai por mim, belezinha? Tamo junto? Então, pessoal, está aí. E essas são as principais vantagens e desvantagens de andar sentado versus andar em pé em um monociclo elétrico, que eu percebi aí ao longo dessa minha jornada. Como vocês podem ver, cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. E aí, pessoal, sentado ou em pé? Qual a sua escolha? Deixe a sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre monociclos elétricos. Ah, e se puder, é claro, mande esse vídeo para um brother que ainda não conheça o canal. Belezinha? Tamo junto? E não esqueça de se seguir também lá no Instagram. Lá tem mais conteúdos que você não vê por aqui, fotos legais, vídeos, enquetes e dicas. Me segue lá também, beleza? Arroba canal Edu Dantas. Muito obrigado por assistir este conteúdo e aproveite ao máximo a sua experiência com os monociclos elétricos. Nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!